Eu tenho 24 horas pra desbloquear 12 habilidades Por exemplo, ponte de areia, MLG com barco, luta no Minecraft e ficar profissional em todas elas Esse aqui é o primeiro level, o level verde, tem os primeiros desafios Eu tô aqui com o coelho e o primeiro vai ser o ponte de areia Então bora lá, olha só, a gente vai ter um shulker cheio de blocos de areia E o nosso objetivo é chegar lá no final só fazendo isso aqui, ó Ai caraca, eu coloquei isso aqui no level fácil porque eu acho fácil Só que o problema é que... Isso é pra mim fazer também? É, tem que chegar lá no final fazendo isso Não, isso, vai, vai indo, vai indo Porque chegar lá no final primeiro ganha Caraca, você tá conseguindo, não, para Caraca, o coelho quase conseguiu Mas eu não vou deixar ele terminar Porque agora eu vou ir Vou ir assim sim, com certeza Não, não, não Tá, eu vou ir de novo Vai, bora, tô conseguindo Ah, não Nossa, o problema é que fica tomando muito dano, véi Não Ah, morri, véi Nossa, meu Deus, tá doendo Ah, não, não Não, não Eu fiquei um bloquinho de encostar na plataforma Ai, eu tô chegando, tô chegando Ah, consegui Um ponto de habilidade pra mim Ainda no level fácil Mas agora, MLG de barco Aqui nesse shulker a gente tem vários barcos Pega o seu aí E a gente tem que pular lá embaixo E não morrer, né? Acertei o MLG Não, calma Que é o primeiro Ai, ai, eu coloquei o barco Mas eu morri Vai Eu consegui colocar o barco Mas eu não consegui Ah, tem o barco que eu consegui agora Porque tinha uma flor, juro Vai, vai, eu vou conseguir Ah, entrei Você esparramando do meu lado Ok, vamos pro penúltimo Que é tirar o alvo Você é bom em tirar o alvo, coelho? Sou melhor que você Com certeza Então clica aqui, vai Aqui tá o seu shulker com arco e flecha E o meu tá aqui Quem conseguir atingir a maior quantidade de alvos Ganha Um, dois, três Aí, quatro Nossa É impressão minha O coelho tá chegando bem pertinho pra acertar Tem regra? Ah, é? Não tem regra não, é? Beleza Não, sai Para que eu vou morrer Sai Espera, espera Tá, parado Não, você tirou minha mira Sai Não Acertei o último Bom, a pontuação ficou essa A gente aprendeu mais uma habilidade Ok, cheio de flechas Vamos pro último Que é Bad Wars O nosso objetivo É conseguir quebrar uma cama Pra desbloquear a habilidade E já tá vindo branco pra cá Coelho, rápido Trás do bloco Tampa, vai, tampa Vai tampando, vai tampando Tampa logo Calma, meu filho Quebrou a cama Vai, segura a tentativa Caraca, o 100 anos já tá aqui, véi Ah, não Você vai errar não, véi A gente já perdeu a cama Não, a gente já está do outro lado Eu desisto De Bad Wars Habilidade não desbloqueada Agora a gente chegou no level vermelho E o primeiro é Ponte sem shift Vamos lá, coelhinho A gente tem que fazer uma ponte sem shift daqui Até lá Então, no caso, não pode usar shift na ponte, tá, meu amigo? Vai, pode ir Ah, não Eu caí Ok Eu quase consegui Mas eu errei na última Quer dizer Eu errei no final, vai Bora Aprendeu, né Tem que ir pulando Mas não, véi Eu errei sempre no final Você acha mesmo, né Que eu ia usar a minha ponte Tá, beleza Calma, consegui Não, você sai daqui Gente, eu tô ficando com o meu dedo doendo já Eu tô clicando muito rápido Vocês não estão entendendo, gente Meu dedo parece uma metralhadora Vou pular Se eu morrer, ferrou Não, eu consegui Mas o problema é que foi tão alto Que na hora que eu pulei lá Eu morri Então tem que fazer de novo Não, mas eu consegui chegar lá De novo De novo Tá bom, então Ah, eu tenho que começar a fazer ponte mais baixa, entendeu? Porque senão ferrou Não Ah, eu vou com mais calma agora Pula esse joga Vai Pula Nossa Aí E Aí Dois corações Desbloqueei mais uma habilidade Ok, o agora MLG de novo Só que dessa vez Vai ser MLG de feno Você tem vários fenos aí Fazer MLG de feno, né, amigo E aí, você vai conseguir ou não vai? Eu já tô conseguindo Tô preparado Tchau Então vai Te deu um tapa Bora Eu vou conseguir de primeira Porque é só ficar clicando muito Que? Eu coloquei o feno, amigo Olha lá Não, não vai cair meu feno, não Meu safado Não pode cair no mesmo feno Ah, não deu Eu não consigo mais colocar Eu coloquei antes Só que aí ele me matou Tá aqui Ah, consegui Nossa, fiquei com meio coração, véi Olha só Eu já sei porque a gente já tava conseguindo Se eu for ali naquele feno E cair nele Olha só Ele me deixa com meio coração Tá vendo? Mas agora se a gente vir aqui E pular Vai ser um bloco a mais Ou se a gente morre Você só pode tomar dano no feno De 100 blocos Se eu pular Vai ser 101 blocos E não vai dar E o próximo É a habilidade de dropper Vão ser alguns níveis de dropper E quem conseguir passar de todos vence Tem várias pessoas aqui no servidor Eu não sei se eu vou conseguir, né? Mas vamos tentar Que bad words foi um fracasso Vamos lá então Primeiro mapa É o mapa Balloons Esse é o mais difícil Ah, 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 ah Consegui Vamos pra segunda fase Que é a fase dryna Tá na segunda fase já? O que é isso? É, é pra player Passei, passei Uhul Passei Vamos pra terceira fase Aí, bora E passei Caraca, esse aqui foi o mais difícil Nossa, essa fase aqui é muito difícil Vem Vai, vai, vai Consegui Só tenho nessa fase, velho Qual a fase tá? Na segunda Eu tô na última Gente, essa fase aqui Eu já joguei já E ela é muito difícil Porque a gente tem que passar aqui no meio E aqui no meio tem um cascalho Nossa, ferrou Ferrou, ferrou, gente Ferrou Tem só 8 minutos pra passar isso aqui Vai, vai Ai Passei E é isso Fui o primeiro a completar tudo Eu consegui desbloquear a habilidade de dropper De Bad Wars Consegui, mas essa aqui deu certo Por último, agora a gente vai no Sky Wars Já estamos na partida de Sky Wars É, não sei se a gente vai perder igual a Bad Wars Mas vamos tentar Tá, eu até que tô forte Pra gente ganhar isso aqui Vai, vamos ficar na ilha camperando Esperando eles virem pra cá, coelho Tá Ó, e vou acertar com aquele cara Já que a gente já treinou alvo Minha milha tá ótima Ai, acertei mais uma flecha Não ruja não Porque vamos esperar eles chegarem aqui na nossa ilha Pra gente ficar camperando Senão a gente não vai ganhar Ah, não Aí, matou Boa Não, ele jogou uma pérola Ele tá ali, ó Ele tá ali, ó Não, coelho, não vai pra cima não Você é louco Volta, volta Fica na ilha Não Ok, última tentativa Nossa senhora Matei Tô no meio, se você puder me ajudar Obrigado Vai, vai, vai Pode ir, pode ir Nossa senhora, ele tá de hack Ó, puxei solo agora E a gente vai tentar desbloquear essa habilidade de Sky Wars no modo solo Se eu conseguir ganhar, pelo menos tá bom Não Ah, não, não, não Gente, eu não nasci pra ser youtuber de PP Vamos continuar fazendo vídeo de cena mesmo Vamos lá agora no nível preto O primeiro é ponte de água e lava Coelho, você sabe o que é isso? A gente tem água e lava Porque o nosso desafio agora é fazer ponte de água e lava até lá Quem fizer primeiro ganha Ponte do quê? Ponte de água e lava Ponte do quê? Vai, então bora É isso mesmo De fazer assim, ó Coloca aqui Aqui, é o contrário Calma Assim, aqui Não Isso é roubo Isso se chama roubo A gente tá empatado Vai logo Aqui 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 Não Não, 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 não Você vai junto Aí, acertei Engraçado Eu acho que o meu é a ponte que é maior, não Não Aham, com certeza Não Você tá roubando Você sabe que isso é roubo Calúnia É aqui Aí é aqui Acabam minhas lavas Bom, vamos fazer reabastecimento de baús Olha só Eu tô reabastecendo o baú Ele tá pegando Ok, vamos lá Baús reabastecidos E é só ir Deixa eu organizar Lava, água Lava, água Lava, água Lava, água Não Água, lava Ai, ai Vou fazer bem tranquilinho agora Minha pontezinha de água E lá Acabou minha água Juro, acabou minha água Só tem mais lava Ferrou Só tem mais esse aqui Ganhei O segundo desse nível É o emeligia de teia Bora lá, então Vai ser um pouco mais fácil que o feno, eu acho Eu acho que foi mais fácil que o feno Percebi que esse daqui ia ficar muito rápido Porque a teia é muito fácil de colocar Então eu vou dar game mod adventure pra nós dois Vai, eu vou conseguir agora E se eu conseguir, eu tenho que te esperar Aí Agora é só esperar você Aí, ó, pronto E agora vem o que eu gosto muito Que é x1 Eu vou tirar o x1 com o coelho Mas assim, era pra ser um nível impossível, né E o coelho, ele é ruim Então eu não sei o que vai acontecer A gente vai fazer agora x1 No caso, é eu contra outro player O outro player é o coelho É o que tá tendo Porque assim, é meio injusto eu lutar contra ele Porque ele é, assim, pior que eu Então, se ele perder muito fácil Eu vou contra um profissional Vem Ai É eu contra não, pera É literalmente isso, gente Eu lutando contra outro player Calma, 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 parceiro Não Ó, o coração, se eu quisesse Eu vou dar uma chance pra ele Vou na mão Na mão não Eu prefiro a espada, véi Não, vou na mão Você acaba a mesma sorte Eu prefiro que você venha na espada, véi Para que na mão tu voa longe, véi Eu não gosto de voar longe Fui brincar com ele e acabei perdendo É a última, gente Ah, agora você vai na mãozinha Vou deixar você ganhar Vem, amigo, vem Vem cá, vem cá, vem cá Olha só, vem aqui Não, para, para, para Vem aqui, olha ali Para ali, deixa eu te mostrar um negócio Como que eu vou te matar? Habilidade de PVP desbloqueada E agora Build Back A última habilidade é Batalha de construção Quem fizer a melhor construção ganha Então eu tenho que construir muito bem Para desbloquear a minha última habilidade Vocês reconstroem bem? Porque eu sim A gente tem que votar para o tema da batalha Mochila, fogo de artifício, catapulta, zoológico ou pirâmide Quero pirâmide, então vou dar um super voto na pirâmide Desculpa a galerinha que não queria Tá, coelho Deixa que eu faço a pirâmide E você faz os detalhes, tá? Eu vou te passar a calma Você vai pegar essa pedra que você está Essa daqui E essa daqui vai fazer várias rochas e pedras e coisas, sabe? Vamos lá então Eu vou começar uma pirâmide A gente começa construindo também a base da pirâmide Vocês devem estar pensando Nossa, que pirâmide horrível Então, calma Relaxa, rapaziada Eu sou um builder aqui Entendi, eu não discuto com um builder Agora é só adicionar os detalhes Com slams, escadas Gente, essas lajes e escadas Elas dão charmes para todas as builds, sabe? Tudo que está feio e quadrado Você coloca laje e escada que fica lindo Aí, a pirâmide está pronta Agora eu vou fazer o interno Tipo, o cara é essa que você está construindo? Você tem que fazer pedra Eu fiz pedra Pedras aleatórias Não completamente é... As coisas estão literalmente simétricas, sabe? Bora, gente A gente tem pouco tempo Nossa pirâmide está ficando muito bonita Aqui dentro eu vou colocar o tesouro E eu vou colocar também Como se fosse armadilha, sabe? Agora eu vou fazer as árvores do deserto Assim, gente Em build, eu me garanto Agora eu só não sei se Os gringos Que esse aqui é um servidor americano Vão querer votar na gente Principalmente porque eu forcei O voto de pirâmide E segundo também, né? Porque... Às vezes eles são chatos com R Olha, gente Agora só faltam os detalhes Não tem mais muito o que fazer, não É isso Não tem mais muito o que fazer Se a gente ganhar, ganhou Se perder, perdeu Não está tão bonito, não Vou ser sincero Faltava tempo Votação Esse aqui Eu vou dar um aceitável É... Não, gente Isso aqui ficou ruim Vai, desculpa É, gente Essa aqui ficou... Essa aqui ficou bom, vai Essa aqui também ficou aceitável Não, gente Essa aqui não Teve muito tempo Péssimo Aí, chegou a nossa Olha, teve um que botou... Nossa, teve um que marcou ruim Eu vi na mão dele Ô, galerinha Faz chovê legendário aí A gente ficou em quarto lugar Que triste Parece que a gente não vai conseguir Desbloquear a habilidade de construtor